Seguimos daqui e agora mais um pulinho lá em Brasília ao vivo. Você vem comigo porque o Tribunal Superior Eleitoral volta a julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o então vice dele nas eleições de 2022, o Braga Neto. A Yasmin Costa está acompanhando toda essa movimentação na justiça eleitoral e tem informações ao vivo pra gente. Agora Yasmin, esse julgamento é referente exatamente a qual ação? Porque já falamos sobre tantas nos últimos dias, a gente acaba ficando um pouco perdido por aqui. Vamos lá, Lívia. Esse julgamento é referente a uma ação que foi apresentada pelo PDT e pela senadora Soraya Tronick, que no ano passado concorreu à presidência da República. Eles apresentaram essa ação ao Tribunal Superior Eleitoral justamente acusando o ex-presidente Jair Bolsonaro e o então candidato na chapa, a vice, candidato a vice na chapa de Bolsonaro, Braga Neto, de uso indevido dos meios de comunicação social, abuso político e abuso econômico. Por quê? Por conta daquele, das festas, da comemoração do bicentenário da independência da República, uma cerimônia, um evento que aconteceu aqui em Brasília, na Esplanada dos Ministérios e também no Rio de Janeiro, porque na avaliação, nessa representação que foi apresentada ao TSE, a avaliação é que eles usaram esse evento público de caráter do governo, que era uma coisa mais governamental, usaram em benefício próprio, em benefício da campanha deles. E por isso eles deveriam ser julgados e condenados pela justiça eleitoral. Esse julgamento, é como você disse, uma série de julgamentos estão sendo feitos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou ações que envolviam a questão daquela reunião com embaixadores. Lá no Palácio da Alvorada, o TSE rejeitou essa ação. Hoje volta a julgar mais três ações, mas vale lembrar, independente disso, o ex-presidente Jair Bolsonaro já está condenado à inelegibilidade por oito anos. Aí o que acontece, a gente conversando com alguns especialistas em direito eleitoral, se for condenado hoje, não muda os oito anos que ele fica inelegível até 2030. Mas o que pode complicar um pouquinho mais, Lívia, é essa questão que eu fiquei curiosa com relação a isso, é essa questão do recurso. Porque se ele tiver mais uma condenação contra ele, os advogados de Bolsonaro já estão entrando com o recurso no Supremo Tribunal Federal contra a decisão que o tornou inelegível. Então, se tiver uma outra decisão que torna também ele inelegível, fica mais difícil essa defesa, porque aí você tem mais um processo para tentar recorrer no Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o ponto, porque o acúmulo das penas não há. E também, antes de entregar, Lívia, vale lembrar que o Ministério Público Eleitoral é contra a condenação de Braga Neto, mas é a favor da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse julgamento começa hoje, às sete da noite, lá no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Volto com você. Vamos lá. Vamos lá.